Foi preso pela Polícia Militar, conduzido à delegacia, para o presídio e o sistema só comunicou que ele estava, relatou que apenas ele estava sem comunicação. Os vídeos mostram como é fácil bular o sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica dos presidiários beneficiados com essa medida. O monitoramento é falho e favorece a atuação criminosa no Estado. Comper facilmente o lacre das tornozeleiras, deixar o equipamento em casa carregando, enquanto saem para cometer assaltos, furtos e homicídios, se tornou uma rotina na vida de alguns presidiários. Ele perdeu a comunicação às 11h34, no centro da cidade. Foi preso pela Polícia Militar, conduzido à delegacia, para o presídio e o sistema só comunicou que ele estava, relatou que apenas ele estava sem comunicação. A gente não tem nada do registro da ida dele ao presídio. O que eu quero aproveitar com essa tornozeleira aqui? Eu vou mostrar para os senhores como é fácil bular esse sistema. Os presos podem tirar, essa tornozeleira já descarregou, eles esperam ela descarregar. Eles vão colocar onde perca a comunicação, eles esperam quando estiver próximo de descarregar. Eles arrancam parte da cinta, bota aqui, é muito fácil. Eles usam uma espátula, alguma coisinha para apertar essa parte aqui do lacre para baixo e arranca fora. Eles arrancam fora no momento que a tornozeleira descarrega e fecham novamente essa tornozeleira, tirando do corpo, tira da perna e eles ficam livres. E colocam a tornozeleira novamente para carregar depois dela fechada. Deixam ela fechada no local e eles estão livres para andar onde quiserem. E eles colocam essa tornozeleira para carregar. É o que eu vou fazer aqui. Vou colocá-la para carregar. E eu vou mostrar para os senhores que quando ela voltar, ela não vai acusar que foi aberta. Coloquei aqui ela para carregar, 403 e 54. E já já a gente espera que ela vá comunicar no sistema. E assim que ela dê sinal no sistema, aqui eu vou fazer uma nova busca. Vamos verificar se ela vai apresentar qualquer sinal de que tenha havido essa abertura da tornozeleira. Dando continuidade, eu vou aqui pesquisar de novo, atualizar a tela, para ver onde vai mostrar o preso. Aí já perdeu todas as informações do andamento do crime. Já mostra ele já recolhido lá no presídio, lá no pavilhão de semiaberto. A situação ainda é mais grave quando envolve apenados que moram em regiões que não têm cobertura GPS. Assim como os que moram na zona rural, que saem para cometer crimes e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Segundo a denúncia, eles são descobertos quando a PM consegue prender alguém. Até então, a gente não tinha informação nenhuma, nem sabia que esse cara tinha sido preso. Porque tudo que aparecia na tela é que ele estava no centro da cidade. Era a última movimentação que tinha dele, porque ele tinha perdido o sinal. O que eu quero mostrar é que essa tornozeleira chegou aqui já aberta, descarregada. Ela descarregou à meia-noite e foi entregue para a gente que se encarga. E o que eu quero mostrar, eu peguei novamente, fechei ela. Eu fechei a tornozeleira, está aqui, e deixei aqui e coloquei para carregar um pouco, para que ela atualizasse, para que eu verificasse que hora que ela descarregou e que hora que foi esse rompimento, que hora que foi tirada essa tornozeleira do preso. E como eu já esperava, como eu já sei disso, eu vi aqui e vou mostrar para os senhores o quanto esse sistema é falho e frágil. Ele não mostra as informações como deveria. As informações são parciais e não tem confiança nenhuma nos dados que nos emitem. Olha aqui, a Agnalvieira Loiola, ela atualizou agora, está dizendo que ele estava fora de área, porque ela está aqui, ele cometeu uma violação de área, que no caso ele foi presídio, passou a noite lá e deveria estar em casa. E está aqui de bateria baixa. Não tem aqui, o mais importante que é esse pulgo aqui, que seria o rompimento da tornozeleira, a violação, a abertura da cinta, a retirada da tornozeleira. O sistema não gerou a violação de que a tornozeleira foi tirada da perna do preso. E o pior disso tudo é que não há como emitir um relatório geral sobre as ocorrências do monitorado, já que há um número enorme de falhas. Diversas cidades do estado de Rondônia já estão tendo problemas com essas tornozeleiras. Puxei um relatório com todas as ocorrências gerais do preso. Está aqui, ó. Ocorrência, tipo de relatório, ocorrência, tipo de ocorrência, todas. Pedir todas as ocorrências que tem referente a esse preso, né? Do Aguinaldo Vieira Loyola aqui, ó. De onde pra cá? Vou gerar o relatório aqui. Os senhores vão ver aqui, ó. Só tem a zona de inclusão, porque ainda tinha bateria, ela gerou a zona de inclusão. Gerou aqui a falta de sinal de celular, de GPS, né? E aqui, início do carregamento da tornozeleira, que já é hoje, né? As três horas, que foi o que eu comecei a carregar aqui, ó. Porque tem uma carga nela. Que eu fui avisando que foi de carga. E tem aqui um aviso que a tornozeleira descarregou. Dispositivo desligado por falta de carga de bateria. Mas que hora que essa tornozeleira descarregou? Que dia que foi? Esse sistema não informa com precisão que horas, que dia que foi que essa tornozeleira descarregou. A situação do sistema é tão crítica que nem sequer os insumos de manutenção das tornozeleiras são enviadas à instituição. Sendo necessário, agentes usarem cola nas braçadeiras dos aparelhos. Aí estamos aqui na unidade sem lacre. A quantidade que a gente pede nunca vem a quantidade necessária para atender a unidade. E a gente não tem como fazer essa manutenção. Vamos ter que arrancar essa cinta e colar essa tornozeleira e outro para o apenado não ficar sem fiscalização. Após oito meses de diversas denúncias em áudio e vídeo aos responsáveis mostrando o problema, nada foi feito. Apenas houve a exoneração do diretor do albergue de Cacoal, senhor Marcio Neres. Enquanto isso, os presos continuam de certa forma soltos, causando terror para a sociedade.